Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Portugal e França É a terceira rodada do Grupo F para definir a classificação de toda a primeira fase da Eurocopa Para definir os confrontos da fase mata-mata É isso aí pessoal, vamos para esse jogaço, vamos para a seleção de Portugal Que vem de derrota na última partida, 4x2 para a Alemanha Portugal é a terceira rodada do Grupo com 3 pontos Encarando a seleção da França, que vem de empate 1x1 contra a Hungria A França é líder do Grupo F com 4 pontos Durante a partida a gente vai conversando um pouco sobre as possibilidades de classificação Dependendo de vitórias de uma ou de outra seleção Também dependendo do jogo entre Hungria e Alemanha E é isso aí pessoal, em Portugal já saiu jogando Vamos lá, bola rolando É Cristiano Ronaldo contra Benzema, Mbappé e Crisma É jogaço que você curte por aqui Eu peço a todos por favor que deixem o seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, tem aquela força aqui para o canal Para que os jogos da Eurocopa continuem firmes e fortes por aqui Daqui para frente será a fase mata-mata Já tem confronto definido E a gente vai curtir tudo isso e muito mais por aqui Tem que trabalhar na seleção portuguesa João Moutinho segurou, tem a fera pedindo ali na meia Vamos ver o lance Pediu falta ali Cristiano Ronaldo Arbitragem manda seguir o lance Crisma Segurou, sai por ali Rubem Dias para dar o bote Tem que encaixar o ataque Que belo lance com o Crisma Vem avançando bem a França Mbappé bateu para o gol Golaço Gol Na França Para abrir o placar por aqui Um ponto no ataque fatal Para fazer o primeiro da partida É gol de Mbappé É jogado que começou Com Uma pressão de Portugal lá na frente O Crisma Machou Mbappé E de primeira pegou de canhota Que não é a boa E mandou no canto esquerdo De Rui Patricio É a França Abrindo o placar por aqui É Portugal tem que ficar ligada Que a França já mostrou Que quer os três pontos E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Portugal 0 França 1 É galera Vamos ficar ligado Vamos acompanhar aí Como é que vai ser Este Esta reação de Portugal Que agora o que acontece Com este resultado A França vai garantir na liderança do grupo Independente do resultado entre Hungria E Alemanha Já Portugal Vai Tem que ficar ligado Porque se A seleção da Hungria Vencer A Hungria passa Alemanha E Portugal E Portugal aí Vai depender Aí Portugal Fica fora Porque a Alemanha Tem vantagem em relação a Portugal Pelo confronto direto Então a Alemanha A Portugal não pode depender aí De um empate Com a Alemanha Olha a jogada de linha de fundo Vem avançando Portugal Gol de empate Chegou fechando lá dentro da área Cristiano Ronaldo Kimbebe Dominou A marcação está em cima Pressiona a seleção portuguesa Cristiano Ronaldo Roubou Tentou o tapa na meia Intercepta por ali É O Cristiano Ronaldo Roubou a bola do Kanté Por pouco No pinto Gol de empate Vem na cobrança A seleção portuguesa Mandou lá dentro Saiu Luris Fez o corte Semedo Fica com ela Aqui pela direita Tem a movimentação João Moutinho Tocou Pode ser um grande lance Cristiano Ronaldo Tentou a batida Explode em cima da marcação Vem trabalhando A seleção da França Mbappé Tenta puxar o contra-ataque Se ele botar na frente Fica difícil Corta bem pra ali Rubem Dias Vem trabalhando A seleção portuguesa Bruno Fernandes Segurou Tocou Pra Diogo Jota Portugal Parte pra cima Cristiano Ronaldo Salvo Salvo Goleirão Da França Né Portugal Em busca Do gol de empate O empate É bom Pra seleção De Portugal Quem garante Aí A classificação Na próxima fase Vamos ver Essa jogada Aqui pela Direita Vem Bernardo Silva Tem a movimentação Lá dentro da grande área Tem Cristiano Ronaldo Bernardo Silva Mandou lá dentro Fechou Guerreiro Corta a zaga da França Sem medo Dividiu ali na sequência Melhor pra seleção De Portugal Fica com a sobra João Moutinho Dominou Segurou Tocou pra Sem medo Tem a movimentação Dos companheiros Tenta escapar Pra aqui de Benzema Benzema dando uma força Aqui na marcação Dividiu Sem medo Cruzou lá dentro Cristiano Ronaldo Dividiu ali na sequência A bola volta pra fera Ele vai cruzar de esquerda Cabeçada pro gol Subiu E apenas Tiro de meta A França Vai vencendo E vai sustentando O placar Neste primeiro tempo Insiste a seleção Portuguesa Vê o tempo passando Já estamos com 42 minutos De primeiro tempo Por enquanto 1x0 Pra França Gol de empapê Vem trabalhando Portugal Cristiano Ronaldo Vem buscar jogo Toca Brandanilo Vem na movimentação Sem medo Jogada aqui pela direita Tapa na frente Levou na linha de fundo Trava bem por ali A marcação E a arbitragem Aponta Final É isso aí pessoal Final De primeiro tempo Por enquanto Portugal 0 França 1 E é isso aí pessoal E a França Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É Portugal tem 45 minutos Pra garantir o resultado Pra não depender aí De nenhuma combinação De resultados Depender de outras Outras seleções Pra avançar Pra próxima fase Olha o Benzema Batendo pro gol Passa com perigo Aí o Benzema Tentando Fazer o primeiro dele Nesta Eurocopa Ele até fez né Contra a Alemanha Mas Tava Em posição irregular Bem Rui Patricio Estoura lá pra frente Buscando Cristiano Ronaldo Aí dividindo com seu parceiro Seu ex-parceiro né De Real Madrid O Varane Vem trabalhando Na seleção Francesa Mbappé Dominou Segurou Tentou Tapa ali pra Cris Eita Marcado Falta 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 E falta Boa Aí a França Tem opção Com destro E com canhoto Quem será que vem Na batida Que aponta um destro Hein O Cris Mandar por ali Tem o Bouguibá E tem o Mbappé O Cris Falou Deixa comigo Vem Cris Na cobrança 54 minutos 54 minutos De partida 5 jogadores Na barreira Cris Correu Bateu Pro gol Explode Na barreira De Portugal Vem trabalhando A seleção Francesa Cantê Tocou pra Poguibá Tem a movimentação Abriu Na direita A pavarta Com ela Tem Benzema Pedindo A cabeçada Pro gol Pra fora Fechou muito bem Por ali o Mbappé Passa com perigo Né A França Em cima Atrás Do segundo gol Galera Só conferindo Com vocês Aqui rapidinho Em relação O primeiro colocado Do grupo F O primeiro colocado Do grupo F Encara um dos melhores Terceiros colocados Aí Na classificação Lembrando que classifica Os quatro melhores Terceiros colocados De cada grupo Dos seis Classificados Né Em terceiro lugar Os quatro melhores Avançam aí Pra próxima fase Benzema Vem dando sequência No lance Lucas Hernandes Mbappé Crisman Devolveu pra Mbappé Tem a troca de passes Com qualidade Mbappé Devolveu pra Crisman Linha do lance Pra fazer o segundo Salva o Rui Patrício Rasga a zaga Na seleção de Portugal Benzema Ficou com a sobra Limpou a marcação Arriscou de longe Se segura Pra ali A zaga de Portugal Tenta Armar o ataque A França já pressiona Essa saída de bola Guerreiro Toca atrás Pra Danilo Pereira Procurando espaço Pressiona a seleção francesa Olha o vacilo Na saída de bola Sobrou pra Mbappé Ele dominou Segurou Abriu na frente Chega Danilo Pereira Na cobertura Sai jogando com Pepe Bruno Fernandes Quase se enrolou Pra ali Na saída de bola Cristiano Ronaldo Dividiu Abriu Pra Guerreiro Tentou Tapar na frente Essa bola Sobra fácil Aqui pra Cantê Ele segura Erra o passe Melhor pra seleção De Portugal Cristiano Ronaldo Protegeu Segurou Perdeu Ali na sequência Melhor pra cobertura Da seleção da França Benzema Tentando a sequência No lance Bruno Silva Tocou Pra Diogo Jota Cristiano Ronaldo Não consegue escapar Ali da marcação De Cantê A França Parte pra cima Cantê Dividiu Brigou Tá valendo isso tudo Vem avançando A seleção francesa Mbappé Tocou Pra Benzema Dividiu Não conseguiu Dar sequência No lance Vem avançando A seleção da França Lucas Hernandes Abriu Na esquerda Tolisso Cruzou Na medida Olha o Crisman Pra fora Passa Com o perigo E o tempo Vai passando Por enquanto Um resultado Excelente Pra seleção Da França Vai se classificando E Dependendo aí Vai deixando Um grande adversário No meio do caminho Lembrando-se Portugal Perder A Alemanha Tem que No mínimo Empatar A sua partida Porque Se a Alemanha Também perder Pra seleção Da Hungria A Alemanha Fica A frente De Portugal Porque Venceu O confronto Direto Esse que é o Primeiro critério De desempate Desta Eurocopa Olha o lançamento Pra Benzema Tranquilo Pro goleirão Rui Patricio E tenta sair Jogando aqui Com Rubem Dias A França Pressiona em cima A arbitragem Aponta apenas Dois minutos De acréscimo E final De partida Portugal 0 França 1 Com um gol De Kylian Mbappé A França Vence mais uma Neurocopa Vai a 7 pontos Termina como líder No grupo F Já Portugal Vai ter que aguardar O que acontece Na partida Entre Alemanha E Hungria Falando aí Dessa situação Se a França Vencer Portugal Portugal Tem que torcer Para no mínimo A Alemanha Empatar com a Hungria Ou vencer a Hungria Porque se a Alemanha Perder A Alemanha Fica à frente Portugal Independente De saldo de gol Ou qualquer outra coisa Porque o primeiro Critério de desempate É vitória Se a Alemanha Empatar A Alemanha Vai a 4 pontos Hungria Fica com 2 Portugal Fica com saldo 0 E 3 pontos Aí Portugal Se classifica Porque aí Portugal Vai disputar A classificação Ali Com Ucrânia Finlândia E seleções Que tem 3 pontos Entretanto Com saldo Negativo Se Portugal Perder Por mais De um gol Para ele ficar Com saldo De menos 1 Por exemplo Portugal Vai ficar Com o mesmo Saldo Da Ucrânia A Ucrânia Fez 4 gols Portugal Fez 5 gols Um ponto positivo Para Portugal Então Portugal Pode perder Até por 2 a 0 Que garante A classificação Se a Alemanha Não perder Beleza Então é isso pessoal Um forte abraço Fique ligado Acompanhe o mata-mata Da Eurocopa Além da Eurocopa Temos aí jogos Da Copa América Campeonato Brasileiro Série A e Série B Fechou? Tamo junto Um forte abraço Canal Rodrigo Reves Oito aqui O melhor time É o seu